De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem enfrenta quem pela Série A neste fim de semana, brasileirão. André? Esse é a Série B. É, a gente já falou da Série B. Isso nós já falamos. Eu quero Série A. Vamos falar de Série A agora. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho? Tá pronto, não? Vamos falar então um pouquinho do... Tá aí, ó. Vamos lá, gente, ó. O Flamengo estreia contra o Esporte. E aí, André? Ganha. Quem ganha? O Flamengo. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Paranaense. Palmeiras. Atlético Mineiro contra o Santos. Santos. Coritiba enfrenta o Cruzeiro. O Coxa ganha. O Fogão vai jogar contra o São Paulo. Ganha. O Botafogo ganha o gol. Olha o Santa Cruz. Eu tô louca pra ver o Santa Cruz jogar na Série A. Joga contra o Vitória. Você vai ver um empate. Um empate. E o América Mineiro do Divanildo? Ganha do Fluminense? Ganha. Figueirense contra a Ponte Preta. Figueirense. Corinthians contra o Grêmio. Acho que é o melhor jogo da rodada, né? E o Inter joga contra o Chapecoense. Internacional. Eu acho o jogo do Santa Cruz com o Vitória muito interessante também, né?